Fala pessoal, beleza? Está vendo? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar aí como você está deixando a senha aí do seu aparelho invisível, pessoal. Para você que não gosta muito aqui, que mostra aí sua senha, assim que você estiver desenhando e quer estar deixando ela invisível, mas não sabe como, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples. Então pessoal, o que é que vocês vão estar fazendo? Primeiramente, acessa as configurações do seu aparelho. Entrando nas configurações do seu aparelho, você vai estar procurando aqui por tela de bloqueio. Clicando em tela de bloqueio, pessoal, vai estar aparecendo várias opções e aqui você vai estar procurando a opção configuração da tela de bloqueio. Então, clica nessa opção, pessoal. Aqui ele vai pedir para você estar colocando aí a sua senha para estar confirmando mesmo que é você. Então, você desenha aqui sua senha. Quando ele desbloquear, ele vai aparecer essas opções. E aqui, pessoal, está vendo a opção tornar o padrão visível? Você vai vir e vai estar desativando essa opção. Desativando essa opção, você vai estar deixando aí a senha do seu dispositivo invisível, pessoal. Quando você vir aqui, você voltar. Agora, quando você for desenhar a sua senha, não vai estar mais mostrando aqueles rastrozinhos. Quando você desenhar a sua senha, pessoal, como vocês podem ver, ela automaticamente desbloqueia o meu aparelho. Então, pessoal, é basicamente esse o vídeo. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.